Eu nunca fiz nenhuma escolha sozinho Nem o que eu tô acostumado a fazer, só o que pedem Esse sangue ruim que eu carrego comigo É o mesmo tipo de sangue que os dêmonos bebem Passar esses dêmonos da grana, então vem para mim Atrás de grana eu já perdi um olho, uma bola e um rio Mas quando o meu pai morreu, ele deixou uma tinta Milionário que eu nunca vou conseguir pagar Mas no mesmo dia, eu encontrei um demônio Precisa morrer, nome do meu sangue Virei salvar você, não contrato Pois eu quero viver mais um pouco E no nosso trato, vai viver pra poder ajudar o outro Agora é só eu e o bojita Suas erras bem acusam, eu passei a atrapalhar Tô caçando demônios que não escapam dessa serra Querer sair dessa merda, comer um pouco de elétrica E uma mina, esse é meu sonho Tem uma madrugada, mas o trabalho preciso comprar Mas tem algo de errado, o povo da máfia vira um zumbi Se eu e o bojita, vamos não furar O papo completamente espartejado Nunca nos palma dizer que eu não acredito que esse será o meu fim Se eu imaginava que em algum dia, por um demônio eu morreria Então pojita se eu morreria, regue meu corpo Mas um novo contrato foi feito, pojita me deu o seu coração Ligo, prometo, no final sonhos se realizarão Vocês viraram demônios Fazer vida agora, tô em paz Já que eu caso demônios Nem tô fodido demais Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me casar Eu devo viver por ela Sei que o demônio dá volta ao céu Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me casar Eu devo viver por ela Sei que o demônio dá volta ao céu Perdi Transformei-te em salmém agora é o que eu sou Me vinguei, os matei até que a máquina me encontrou Não tem jeito, eu aceito um abraço de tudo, eu me esqueço E você vai viver do meu sonho, esse é só o começo Porque essa foi a primeira vez me tratar igual a gente Agora sou caçado como agente Eu vou te refute, mas eu quero abraçá-la de novo Ou se falar, é meu sonho, não vai ser diferente Porque tenho que trabalhar com essa gente Mas é inútil, mas assim pra sempre eu ainda me movo Um contrato que foi feito, agora trará o que eu amo Os matam o tal do demônio, o pistola me dará o desejo Vindo diretamente da máquina Não luto nem pelo mal, nem pro bem, é pra quem pagar Agora que eu sou o meu coração, eu não entendo Será que ainda tem um coração ou sentimento? Porque toda mulher que eu conheço tenta me matar Ela resolve me apaixonar, só não tenho o que tomar Eu devo a matar Assassinos do mundo inteiro querem o serra Levantam para o próprio inferno, então querem errar Cuida a vontade dela, acabo com todos aqui Vou te ajudar todo o inferno, quem não iam passar de mim? Eu quero nunca matá-la, nela ninguém vai contar Bota nada daquele que se quer tentar Um dos seus motivos importa Olha o seu, não ligo pro que é atrás da porta Que ela chama por mim, uma voz me disse pra eu não abrir O processo do pistola tá aqui, não Como assim esse é o cheiro, tá aqui, não Eu sei que você não quer matar essas pessoas, pare Essa vai ser sua última lembrança, não acredito Não existe outra opção que a que eu encare Não existe outra opção a não ser matar meu amigo Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me caçaram Eu devo morrer por eu Sei que, tô bem o olho da porta, você é a de ti Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me caçaram Eu devo morrer por eu Sei que, tô bem o olho da porta, você é a de ti Mas sabe o que eu escondi? Não se esvai Da porta, a verdade Eu matei, não foi Da porta, outra verdade Porque é assim Mas por que tirar o outro alguém? Se vencer é que eu não tenho o direito de ter uma vida boa Não importa, mas comigo não sou mais uma pessoa Um herói, tem fé, um dia sou bem Suas caras, ela não foi ninguém Mas agora foi, voltou pra me salvar Eu sei novamente pra sermos amigos ao trás Não tem fé, deixar minha ignorância Me falta ser até essa meta de viver assim, tô cansado Se for um demônio Eles calmam por mim Um herói, tem fé, tem fé Já vive assim Isso devo matar Precisam matar O final E para ser morto, agora eu posso ser normal Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me caçaram Ele vai acabar com a Zeiki O demônio da volta ao céu, Deji Se for um demônio, eu vou te matar Vou caçar no sol, eles me caçaram Ele vai acabar com a Zeiki O demônio da volta ao céu, Deji